O Brasil foi governado realmente não pelo rei em Lisboa, nem pelo governador-geral na Bahia, porém, pelas câmaras municipais nas vilas e nas cidades. Encontramos essa citação na obra História Social do Brasil, de Pedro Calmon. É importante ressaltar que essa característica do período colonial, no entanto, é abordada com diferentes conclusões por diferentes historiadores. No vídeo de hoje, você irá aprender que, apesar de se tratar de uma discussão extremamente atual, as eleições já faziam parte do nosso território, antes mesmo de sua independência. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Como dito na introdução, a visão de diferentes historiadores de nosso país acerca deste tema é diferente. Temos, por exemplo, a afirmação de Caio Prado Júnior, de que a suposta rebeldia dos poderes locais foi, na verdade, um fator negativo para o desenvolvimento de um espaço nacional unificado do ponto de vista econômico e das instituições políticas. Antes de falarmos mais a respeito da importância das câmaras municipais para a gênese da votação e do aparato institucional da colônia, precisamos antes esclarecer alguns aspectos sobre a organização do Brasil colonial, ou, neste caso, a falta desta organização inicialmente. Sabemos que nossa primeira vila, São Vicente, foi fundada por Martim Afonso de Sousa em 1532, ou seja, mais de 30 anos após o descobrimento. Sabemos que ainda neste ano já temos a realização da primeira eleição no contexto da instalação do donatário na capitania com a adesão da câmara naquele local. De fato, podemos dizer que a adesão ao sistema de capitanias hereditárias no Brasil, adotada pelo monarca Dom João III, serviria não só como substituto ao modelo de feitorias, presente na colônia até então, mas daria também um caráter de estabilidade e segurança tanto para o rei como para o destino do território. Para o rei, pelo fato de ser a melhor maneira de administrar um território tão vasto diante de possíveis invasões por outros países. Para o território, pelo fato de que, apesar da instabilidade e destino incerto de várias capitanias, o desenvolvimento que ocorreria localmente seria fundamental para a autonomia política da colônia. Vejam este trecho da carta de Diogo de Gouveia ao monarca, antes mesmo da implementação das capitanias. Porque quando lá houver sete ou oito povoações, estes serão a bastantes para defenderem aos da terra que não vendam o Brasil a ninguém. E, não o vendendo, as naus não hão de querer lá ir para virem de vazio. Depois disso, aproveitarão a terra e converterão gente a fé. De fato, não demoraria para a terra do Brasil ser aproveitada e começar a ganhar forma. Gândavo, considerado o autor da primeira obra de história do Brasil, diz sobre as colônias. E vindo ao que toca ao governo de vida e sustentação desses moradores, quanto às casas em que vivem, de cada vez mais se vão fazendo mais custosas e de melhores edifícios. E continua. E agora já há muitos sobradadas e de pedra e cal, telhas e forradas como a deste reino, das quais há ruas muito compridas e formosas nas mais das povoações que fiz menção. Percebemos, então, a intenção de não só defender a terra, mas também de povoá-la. Apesar de cartas relatarem conversas sobre Capitanias já em 1532, é de 1534 que datam as primeiras doações de Capitanias. Mas por que, então, falar de Capitanias? Qual a importância disso para a questão das primeiras eleições e governos locais? A ideia das Capitanias não era inédita. Na verdade, já havia sido implementada em colônias menores de Portugal. Porém, foi no Brasil que o projeto alcançou uma estrutura maior. Podemos relacionar o sucesso de algumas Capitanias justamente aos fundamentos herdados da organização das câmaras municipais no próprio território português. O antigo regime, neste caso no território europeu, sofria em diversos níveis com a falta de centralização política. Isto é, a administração do reino passava dificuldades para gerenciar câmaras e municípios que estavam distantes do poder central. Foi no seio desta questão que as câmaras municipais tomaram um papel predominante na atuação política local e, consequentemente, teriam de organizar cargos e eleições para os mesmos. No Brasil, Pedro Calmon vai ressaltar a importância dos chamados conselhos, que faziam parte da organização local. Esses teriam grande importância no contexto de outro ponto fundamental de nossa história, o governo geral de 1549. Foi nesta data que o rei nomeou um governador geral para o Brasil. Este acontecimento é tido por alguns como um fator contribuidor para a unidade nacional. Tomé de Souza, primo de Martim, seria o primeiro governador. A criação do governo geral está relacionada principalmente à instabilidade que havia tomado conta de diversas Capitanias, assim como a ameaça de invasão francesa. O primeiro ato municipal, como diz Pedro Calmon, foi a procissão de Corpus Christi, em junho de 1549. Tomé de Souza chegou no Brasil imbuído de grandes poderes administrativos. Cabia a ele zelar pela estabilidade do reino com a indicação daqueles que serviam às câmaras. Aqui temos, então, a questão da eleição no Brasil colonial. Pedro Calmon disse que é duvidoso que houvesse eleição para vereadores. Isso se deve ao fato de o governador geral estar apto a fazer, dentro de seus poderes, as indicações de alguns cargos. Mas, formava-se lentamente no Brasil um aparato político. A eleição de cargos nas câmaras locais ficava unicamente sob a responsabilidade dos chamados homens bons. Estes, normalmente, constituíam-se de agricultores, donos de engenho e, como posto por alguns historiadores, aqueles que formavam a nascente oligarquia local. Eram os homens bons quem elegiam juízes ordinários, vereadores, procurador da câmara e tesoureiro. No longo prazo, esse sistema, constituído pelas câmaras locais, iriam ter diferentes consequências. Por um lado, temos o exagero e excesso de autoridade, alto número de funcionários e uma ação pública, muitas vezes, confusa. A justiça era tênue e medrosa no Brasil, e os tribunais numerosos. É o que nos diz Pedro Calmon. Como conclusão, podemos dizer que o período colonial é fundamental para compreender a gênese da autonomia local da colônia, das primeiras votações, da organização política do Brasil nascente e também das oligarquias locais que iam lentamente traçando os rumos dessas câmaras e conselhos municipais. Para compreender o Brasil de hoje, é necessário olhar o Brasil do passado. Não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Por hoje é só e esperamos você na próxima História do Mundo. Até lá!